Fala, Techers! Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações e depois curtir o vídeo. Fala, Techers! Reinaldo Siloto, de volta com TechCast aqui do TechZoom. Com a garganta ardeia no doendo, parecendo que eu engoli um cactus, eu estou aqui para apresentar para vocês o SQL Pitchin, que é uma aplicação onde você pode instalar, inclusive, no GitHub Pages para aprender SQL. A ideia do SQL Pitchin é que você possa aprender sozinho como funciona o SQL, quais são os principais comandos SQL, para que depois você possa criar aplicações com bancos de dados. É um vídeo super rápido, é um vídeo super simples, só para dar uma dica para vocês, mas o importante é que eu vou deixar o SQL Pitchin rodando no GitHub do TechZoom. Você também pode deixar ele no seu GitHub, pode baixar a aplicação e rodar localmente, porque ela não exige nada de linguagens, ela é HTML e JS puro, mas eu quero que ela se transforme em uma nova sessão lá do TechZoom, onde eu vou ter várias soluções como esta, para que você possa aprender o básico do HTML, do CSS, do JavaScript e agora do SQL sozinho. Porque é uma forma bacana que você mesmo vai controlar o seu tempo, você mesmo vai saber aonde está tendo dificuldade, vai poder buscar soluções, e assim a gente vai criar um ambiente no TechZoom, onde não só eu ensino, mas onde você também pode aprender sozinho. Aguenta aí, que logo depois da vinheta, eu volto com o SQL Pitchin, para você aprender os comandos básicos do SQL. Voltei, Techzer, e olha aqui a nossa aplicação para ensinar SQL rodando bonitinho, legalzinho. Só para você entender como ela funciona, ela tem aqui vários comandos, para que você possa ir avançando e aprendendo o básico do SQL. Isso aqui é muito legal, porque pode servir como base, para que você aprenda como trabalhar com banco de dados, e depois você possa criar aplicações, seja em PHP, seja em Ionic, seja onde você quiser que consuma informações de um banco. Para você entender como ela funciona, eu vou fazer a primeira lição. Então eu vou dar um select asterisco from, o nome da tabela que eu quero, que é essa aqui, family underline members. Então eu vou copiar aqui, só para ficar fácil. e vai fazer o quê? Eu quero que ele selecione, que ele me traga o resultado de todos os dados gravados na tabela de membros da família. A hora que eu rodo aqui, ele confirmou, ele falou que esse é o comando correto. E está aqui, o Dave, a Mary, e ele me mostra o resultado que ele esperava e o resultado que você conseguiu. Daí você fala, ah, que legal, né? Mas eu quero pegar aqui no select, todos os nomes que estão na tabela. Você digita name e clica em run. Ele vai trazer o resultado, só que daí ele vai dar um erro, porque não é o que ele estava esperando neste exercício. Então essa é uma forma simples de você aprender os comandos SQL e com isso você ficar craque ou pelo menos ter o básico do banco de dados. Eu recomendo muito que você faça todas as lições, porque vai ser legal. Agora é o seguinte, como eu falei, eu quero deixar ela no... essa aplicação, esse curso de SQL no GitHub do TechZoom. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um fork do repositório oficial, que é uma cópia. Então eu vou clicar aqui, depois eu vou selecionar o Siloto e está aqui. Agora eu vou vir em Settings, vou descer a tela até o GitHub Pages e vou selecionar o branch que eu quero, que é um master, né? Que é o branch principal. Agora você desce de novo lá no GitHub Pages e ele vai te mostrar a URL da página que ele acabou de criar, do site que ele acabou de criar e hospedar aqui dentro do GitHub. E você abre ela em uma outra aba. Aqui está o nosso curso. E agora você pode usar. O endereço que eu vou deixar para vocês é o siloto.github.io.sqlteaching, que é onde você vai encontrar este curso. Lembrando, eu também vou começar agora a trabalhar na localização, na tradução deste conteúdo para o português. Daí se alguém aí mais quiser me ajudar, me avisa, eu habilito o seu usuário lá no GitHub para a gente trabalhar junto. Você vai me enviando as traduções, eu vou só dando uma checada, ver se está ok e vou publicando, beleza? Assim é uma forma da gente interagir também, é um jeito da gente trabalhar junto e de repente dar um conteúdo gratuito aí para pessoas que estão querendo aprender e não podem investir num curso. O negócio aqui é que você pode aprender sozinho. Mas daí eu voltar com o Tech Zoom atrás, dando todo o suporte, criando mais conteúdos, criando mais vídeos, criando mais artigos sobre isso aqui. Mas vamos lá, vamos deixar isso aqui em português, vamos ajudar o pessoal que criou a aplicação a divulgar o trabalho deles, porque é muito bacana e é muito legal. Então é isso aí, Techers! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, assinar o canal do Tech Zoom, clicar no sininho para receber todas as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto